Meus parabéns, 10 anos, 10 anos tão longos, mas você finalmente voltou pra mim Tu é gay, tu deixa eu te beijar né Naquele dia Eu comecei a rebolar nele e falou Aí eu comecei a sentar na pica dele mano Aí eu perguntei dele, tu é gay mano, tu tá ficando doido Eu não curto gay não mano, ele Oh mano, tô quieto